Música Semana oina rufo atendimento ba cidadão nebe precisa passaporte Leu se comunicar de imprensa nebe fosai o se ministério de justiça e a semana ne Govarros e simo segunda parcela caderneta passaporte eletrônica o total rihun sanulure sinem Tambene, serviço resisto notariado roto e território nacional e incluir a EOA Se a hua ala atendimento ba cidadão nebe precisa passaporte ao tipo comum Ia lorong ruanulure sinrua fulang novembro tinangrigun dua ruanulure sin tolu Antes necaderneta passaporte amutuk atus hitumak tolu ke Timor-Leste Mai be oferecedet ba grupo prioritario Emerenciana Martins, Merituda Costa, Jemen